Música De volta aqui nos estúdios com a cantora Manu Gavassi. Manu, eu estou aqui com o teu CD em mãos, que foi lançado ano passado, né? Onde que as pessoas podem achar esse CD aqui? Então, ela tem em várias lojas pelo Brasil e dá também para comprar pela internet. Ele foi lançado agosto do ano passado, né? Isso. Então, você pode cantar uma música aqui para a gente? Claro, vou cantar Planos Impossíveis. Eu já sabia que isso ia acontecer, o tempo passa e eu fico mal. É ilusão achar que tudo está igual. Você apareceu pra mim, não posso evitar me sentir assim. O que eu faço pra escapar dessa vontade que eu tenho de falar toda hora com você? Eu faço planos impossíveis pra te ver, mas pra mim são tão reais. O que aconteceu? Eu não me lembro mais. Eu poderia escrever mil canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. Me diz quando a gente vai se ver. É pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. E eu não aguento mais ficar tão longe de você. Você me diz que não está bem, que não para de pensar em mim também. E agora antes de dormir, por dois segundos eu consigo até sorrir. Porque essa complicação distância é o fim pra quem tem coração. Será que eu devo te dizer que eu quase choro quando falam de você? Mas eu consigo segurar pra ter certeza que ninguém vai reparar. Que eu tô cada vez pior e a saudade em mim é cada vez maior. Eu poderia escrever mil canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. Me diz quando a gente vai se ver. E eu não aguento mais ficar tão longe de você. E eu nem sei se algum dia eu já me senti assim. Eu nem me lembro de querer alguém como eu quero você pra mim. E é por isso que eu vou te dizer. Que eu poderia escrever mil canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. Me diz quando a gente vai se ver. Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. E eu não aguento mais ficar tão longe de você. É tão longe de você. É tão longe de você. Parabéns. Obrigada. Eu até tava vendo aqui seu encarte do CD. E as suas roupas são bem legais, né? E eu vi, eu li uma em reportagem que você disse que ia fazer faculdade de moda. Você que escolhe seu figurino? Eu que escolho meu figurino. Eu acho super legal ter essa liberdade porque é uma coisa que eu realmente gosto. Eu quero fazer faculdade de moda. Então pra mim é super legal, é divertido. Então você pode tocar mais uma pra gente encerrar aqui? Tocar a garota errada. E se você quiser conhecer mais o trabalho da Manu Gavassi, você acessa www.manugavassi.com.br Alguém pode me explicar o que eu faço pra não me sentir assim? Eu já comecei a perceber o efeito que você tem sobre mim. Meu coração começa a disparar. Será que eu tô pirando ou você quer me provocar? Você me olha e eu começo a rir quando o melhor que eu faço é fugir. Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer. Eu nem sei o que eu gosto tanto, tanto em você. Seu sorriso é o seu jeitinho de tentar me irritar. Se tiver uma maneira vou tentar evitar. Eu juro eu faço tudo para eu não me apaixonar. Será que são mesmo reais os sinais que eu percebi? Talvez eu esteja me iludindo e você não esteja nem aí. Mesmo assim continuo a imaginar, eu e você pra mim parece combinar. Eu sou a letra e você é a melodia, com você cantaria todo dia. Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer. E o Curta Tela 1 de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1.up.com.br. Até lá! Tchau! 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 Tchau!